Feito a cena. Canta outra vez. Fantástico. As tuas vozes aí que vai pelo metro. Eu acho que chegou agora o meu metro, se fossem para casa. Agora tenho a tocar muitas músicas, tipo aquelas cheesy músicas com acordes. E deve ser sinal que eu preciso de uma guitarra acústica. Bem? Natal? Guitarra acústica? Não? Não? Ok. É mesmo de pegar aquela música típica de acordes? Eu não. Não é nada especial mas eu gosto, às vezes eu gosto de tocar acordes só mesmo para... Como é que é isso? Vou dar uma tapa de cara. Fui. 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 Eu fiz com o binário e eu vou simp... vou simp... vou... e depois vou atrás delas. Ya, depois vai dizer isso. Amanhã à tarde vou estar com a Margarida e com a Elis. Elis, minha turma, ela repetia o docu, não sei se vocês se lembram. E o computador não se ligou ainda. Come on! Oi, o que é que eu fiz? Só querrei uma vez, não é suposto que eu te ligaste. Tenho que anunciar aqui uma coisa. Tenho duas coisas para dizer em relação ao Facebook de VoltoDeath. Para quem não sabe, eu tenho o Facebook de VoltoDeath. E tem um link que está sempre aqui na descrição. Portanto, carreguem. Por duas razões. Primeira razão, porque o Nuno Fernandes... Lembram-se quando eu filmei assim com o troféu aí para fazer a Photoshop? O Nuno Fernandes fez isto. Está épico. Gostei bem. Está bem bem fixe. Está ótimo. Vejam se não está ótimo. Pode aí ver. Até pôs um flare no coisa. Vai fazer pá. High five para ti. High five para ti. Vai fazer um flare no troféu. Fantástico. E neste momento vou pôr aqui. Esperem. Esperem um bocadinho. Que é para ser mais fácil para vocês encontrarem. Eu acabei de partilhar no Facebook do VoltoDeath o trailer da nossa curta que ganhou o concurso Frame Mundo da Canon. Que chama-se Dream of Passion. E... Está aqui no Facebook como vocês podem ver. É só fazerem scroll down. Está aqui abaixo e tal. E eu pus assim destaque aqui no topo da página. Que é para assim quando vocês entrarem está logo cá em cima. Não precisam me preocupar. Portanto, vejam o trailer e digam o que é que acham aqui no trailer ou neste vlog. Qual vocês é que está a ver? Ya. Pronto. A pessoa se for dormir, deixa-se com uma antiga. Esta foi das primeiras músicas de news que me agarrou mesmo. Right on the balls. Ya. Eu vou embora. 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 Vou-me embora, portanto, tchau. Naaah, é quieto. Embranto, eu vou dormir. Até logo amanhã. Não se esqueçam de ver o trailer da nossa curta no link Facebook aqui na descrição. Está logo no destaque. Portanto, tchau.